Pabllo, me fala aí, quanto tempo você surfa, de onde que você é, quem são seus pais? Eu surfo desde os 5 aninhos, meu nome já, eu tenho que viver já. Você tá com quantos anos? Eu tô com 13. Tá com 13, tem 8 anos que você surfa, isso. Meus pais são o Paulo Roberto, conhecido mais com pequeno, e a Gabriela. É, é, é praixador, sou, desde o meu filho, né? Vai botar a minha prancha, vai ficar chorando pra ele levar, vai ficar chorando pra ele me levar, aí começou. Você, você mora onde? Eu moro aqui mesmo, aqui, em que bairro? É, aqui no centro. No centro de Gabufri? Então você é cabufriense que tem o imbigo enterrado na terra, é isso? Isso aí. É isso aí. E ainda me diz uma coisa, qual o tipo de prancha que você usa e qual é o seu maior ídolo? Eu uso as pranchas bem pequenininhas assim do meu tamanho, que é a prancha moderna, né? Que é pra fazer manobras, o negócio que é muito grande. E meu ídolo é o vidro, né? Vitor Ribas? Meu pai e Gabriel Medina. Seu pai também? Teu pai também é surfista? Pô, bacana! Então o surf tá no sangue, né? É isso aí, cobre. Muito obrigado. Espero aí que você... Quero te ver aí campeão mundial, hein, meu filho? Valeu? Valeu, filhão!